Os conceitos são subjetivos. Nas aulas, sempre eu mostro aquela chave deitada, técnicas e conceitos. As técnicas são objetivas. É fácil explicar o que é uma técnica. E os conceitos são subjetivos. É muito difícil explicar verbalmente. E, por isso mesmo, a nossa maneira de transmitir os conceitos é pela convivência. Aí você vai convivendo e vai praticando esses conceitos na sua vida sem que alguém tenha tido que teorizar a respeito, ou verbalizar, ou fazer sermão, ou reprimir. Nada disso. A pessoa vai vivendo, vai vivendo. E os conceitos vão se incorporando automaticamente. Eu noto que até tom de voz, maneira de rir, maneira de comer, maneira de segurar o garfo, tudo isso as pessoas... Ninguém ensinou isso. Ninguém disse, meu filho, você tem que fazer dessa forma, daquela. Ninguém falou. Mas as pessoas vão assimilando. E, por exemplo, no caso aqui do Brasil, o português da pessoa vai melhorando. Porque todos estão falando um português melhor, uma linguagem um pouquinho melhor. Ainda tem muito que melhorar. Mas, enfim, um pouquinho melhor. E a pessoa também vai superando sem que tenha sido necessário, na maior parte das vezes. Algumas vezes eu falo, mas também um só, uma dorinha sozinha, não faz verão. Eu, sozinho, corrigindo, é quase zero. A influência é quase nenhuma. Mas as pessoas, em geral, vão mesmo se esforçando por melhorar. Vão compreendendo a importância disso. Mas o principal é que as pessoas vão ficando mais amorosas. Que é a nossa maneira de ser. Essa amorosidade, essa afetividade, quase que indiscriminada entre nós todos aqui. Uma pessoa que você nunca viu na vida, você já abraça como se fosse o seu conhecido de dez anos. E você sente mesmo uma coisa ali dentro. Pô, companheirão, meu amigão aqui. Pô, teu amigão? Meu amigão. Quanto tempo você conhece? Bom, deve ter uns cinco minutos. Mas a gente sente isso. Nos festivais vocês sentiram, e no festival agora vocês sentiram isso. Pessoas que você estava acabando de conhecer, mas você tinha diálogo, os seus valores são os mesmos. Você se divertia, a pessoa abria a boca e você já dava risada. Tinha ali uma sintonia, uma empatia, uma coisa muito bonita. Tudo isso faz parte dos conceitos que não são tão exprimíveis verbalmente, mas é uma coisa que você sente, que você vive, que você absorve, que você assimila. Por exemplo, o seu sorriso, o seu olhar é uma coisa que a gente não pode dizer. Olha, sorria desta forma, olhe com ternura, mas você está expressando um olhar doce. Porque a tendência é essa, a tendência é que nós nos olhemos e sintamos mesmo assim, sem ser quase amor, nada disso. Não é isso, mas é uma maneira diferente de ser, uma maneira mais civilizada.